Olá, colegas farmacêuticos, sou Marcos Machado, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e eu estou aqui hoje com toda a minha diretoria para falar de mais um grande evento com várias atividades técnicas promovida pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Doutor Marcelo Pulacolo, você poderia dizer para nós qual é esse grande evento que nós vamos realizar? Sim, doutor Marcos, é com muito prazer que anuncio a segunda edição do esperado simpósio Tendências Farmacêuticas que será realizado este ano nos dias 19, 20 e 21 de novembro. O Tendências Farmacêuticas é um sucesso entre acadêmicos e farmacêuticos e este ano tem muitas novidades. E sobre isso eu vou pedir para a doutora Daniela e Marini contar para vocês. Verdade, Marcelo. Apesar de todas as dificuldades impostas pela pandemia do Covid-19, o CRF continuou trabalhando tanto farmacêutico. Preparamos este evento para te surpreender e superar o sucesso alcançado com tendência de 2018. E neste ano será online e gratuito, facilitando ainda mais a sua participação. Contamos com todos vocês farmacêuticos e acadêmicos de farmácia. E temos mais novidades. Para isso eu vou chamar a doutora Luciana para falar com vocês. Serão quatro salas virtuais que abordarão assuntos relacionados a mercado de trabalho, a educação, o cuidado farmacêutico e tecnologia. A grade foi elaborada por experientes profissionais que participam dos grupos técnicos de trabalho do CRFSP. E contará com palestrantes de diversas regiões do país para mostrar a você, farmacêutico, as tendências de mercado e o impacto delas na profissão. Tenha acesso a informações atuais e imprescindíveis para a sua carreira. Acompanhe as novidades no portal do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e nas redes sociais. Em breve as inscrições estarão abertas. O evento terá certificado em participação para que você mostre o mercado de trabalho que está atualizado com os temas mais inovadores da área farmacêutica. Se você participou em 2018, suas expectativas serão superadas em 2020. Se não participou, nos dê a oportunidade de mostrar o quanto vale a pena. Participe! Esse evento foi elaborado para você! Legenda Adriana Zanotto